Foram enterrados hoje os soldados que morreram afogados num treinamento do exército. O inquérito foi aberto para investigar a morte deles. Os três soldados, Vitor da Costa Ferreira, Wesley dos Santos e Jonathan Turella, todos de 19 anos, faziam treinamento militar quando se afogaram em um lago, no primeiro dia do acampamento, no 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, em Barueri, na Grande São Paulo. Um quarto soldado também chegou a entrar na água, mas não conseguiu salvar os companheiros. É um treinamento que envolve, evidentemente, risco. É um treinamento para soldados que estão preparados para defender a sociedade em caso de necessidade. Mas, evidentemente, esses riscos nós procuramos minimizá-los com preparação adequada, com segurança, com equipes médicas. O Comando Militar do Sudeste, aqui em São Paulo, abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. O resultado deve ser concluído em 40 dias. Ao todo, 154 militares participavam do treinamento. O pai de Vitor está inconformado. Disse que o sonho do filho era seguir carreira militar. Eu queria ser militar e não consegui. Então, eu estava incentivando ele, eu e o tio dele, incentivando para ele seguir carreira. Era um moleque bom, nunca deu trabalho para a gente. Ele ia pegar a boina dele agora, sexta-feira. Mas ressalta que o jovem reclamava dos treinamentos muito rigorosos e puxados, e das punições que eles eram submetidos. O coronel nega que os soldados sejam submetidos a punições rigorosas e que o caso será investigado com transparência. Esse inquérito policial militar, ele vai apurar com rigor, com transparência, o que aconteceu. Porque esse trabalho é um trabalho progressivo. O que aconteceu de errado? Vamos corrigir para que isso não aconteça no futuro.